Eu não sinto tua dor, mas cê que esconde Nem a minha mente eu não peço que cê ama Eu sei que essa porra um dia vai me consumir Lembra aquelas flores que eu te levei Parece que cê joga isso no lixo, cê nunca deu valor E ainda fala que eu não insisto Isso tudo era uma aposta e paz em jogar no bicho Acionei com você e joguei causa Pra suas coisas amanhã cê vai embora Muda de pé de igual muda de uma toda hora Eu busquei gramas e plantas, nenhuma era uma rosa Fiz uma reviravolta A gente briga, cê liga, no reviro a gente volta Várias desculpas emotivo eu não importa Essas que não me procurem mais quando eu saio pela porta E agora o que cê vai culpar? Só não fala que me ama Peça desculpas na oitava nem nona vez Talvez cê culpe seu amigo pelo que cê fez Mais uma vez Um dia se perceba que é raro Encontra alguém que fez o que eu fiz E o amor se torna um ódio rápido É inevitável Para de mentir pra mim E tenta admitir pra esse Os pensamentos ainda vão te consumir Então não me culpa se assumir Eu quero o que é melhor pra mim E o amor se assumir tipo sim Sentei em salabino Não me culpa 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 Isso me culpa Não me culpa Não me culpa Não me culpa Eu e pra falar a verdade Eu de verdade Guys Eu não amo vai te soltar Conta pra tirar toda a sua roupa Preparado pra te deixar louca Eu quero o que resta de nós Passa da noite toda Da saudade de quando cê me faz quarterback E das em cima de mim Comece pal bak Mentirama Da tempo de cê ter saudade Dá tempo de falar se ainda me ama de verdade Quero tudo que cê tá fazendo, é muita maldade Você roubou meu coração e ainda me deixou só Tentar ligar, não se levou uma parte de mim Jorando pra si mesmo, o que tá fazendo melhor Pode fazer o que quiser Eu já não quero mais saber Suas ligações, vou recusar Sou obrigado a te esquecer Então não me procura Não mais, girl Não quero mais saber de nada e nem saber de outra Eu vou focar no corre, tenta ficar mais de boa Recuperar todo esse tempo a todo Eu não vou deixar o Johnny Gosta de caburar back com o Rony Eu não sinto a tua dor, mas sei que esconde Nem eu ia muito, não parece que cê rame Eu sei que essa porra um dia vai me consumir Lembra aquelas flores que eu te levei Parece que cê joga isso no lixo Cê nunca deu valor Ele vai falar que eu não insisto Tudo é uma aposta, igualzinho joga no bicho I bet you'll never tell them how it feels I bet you'll never even try to be real